É fantástico, pirônio disso aqui, isso aqui, luzes, câmeras e som, mil artistas da Saturno aí. Mas isso tem que continuar, que muita gente ainda pode adorar. Amor e todos, preste arte inicial, pois o santo é dirigido, nosso ator policial. Cada varejo de destaques vaidosos, de vizeres poderosos, e eu vou a confusão. E o céu da marina da missão, e o céu da marina da missão. E o céu da marina da missão, e o céu da marina da missão.